O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse também que vai impor sanções ao Iraque caso o país decida expulsar as tropas americanas que estão no país desde 2014 no combate ao grupo extremista Estado Islâmico. Os Estados Unidos têm mais de 5 mil militares em território iraquiano. Trump insistiu que não busca iniciar uma guerra, no entanto, logo após fazer essa declaração, Washington atacou novamente um comboio das Forças de Mobilização Popular, uma coalizão de paramilitares pró-iranianos agora integrados ao Estado Iraquiano. O Irã prometeu vingança pela morte de seu general Soleimani, o arquiteto da estratégia iraniana no Oriente Médio, e de Abu Medhi al-Mahandis, o homem do Irã em Bagdá. A drástica escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Irã fez o Iraque temer que se torne o campo de batalha entre seus principais aliados e gerou preocupação de uma nova guerra no Golfo.